Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje eu vou trazer a continuidade da restauração dessa máquina linda do Neo Geo aqui, que já não está mais com o Neo Geo dentro, né? Eu fiz com o Nintendo Wii, mas só pra mostrar pra vocês aí o que eu fiz, vamos lá, eu vou virar aqui Tá aí galerinha, essa parte aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que eu coloquei uma TV AV normal aí que eu ganhei Eu embuti aí o fio estéreo, né? Esquerda e direita dos falantes, só no único falante que tinha da TV, né? Que seria só o mono, né? O estéreo são dois, o mono é um só Peguei a própria saída de áudio da TV, que é esse fiozinho vermelho que tá aqui do lado esquerdo do meu dedo ali, ó E mandei eles pra cá, ó, pros falantes do próprio fliperama aí, né? Então o que aconteceu? Eu transformei a saída esquerda e direita do videogame, do Nintendo Wii que tá ali, ó Esquerda e direita do Wii, entra pra um falante só que vai lá pro falante do fliperama, beleza? Então o volume do fliperama eu tô fazendo, eu tô controlando pela própria televisão Eu aumento e abaixo o volume da TV e aumento e abaixo o volume do fliperama, no caso, né? Tá super da hora aí O Nintendo Wii tá ali, eu deixei os jogos no pendrive, daquele jeito que a gente já conhece aí, né? O Nintendo Wii roda jogos via HD, é só você fazer um backup E ali, ó, eu coloquei uma extensão, tá vendo? Uma extensãozinha que tem três tomadas e o fio dela tá saindo aqui, ó, esse preto Eu enrolei ele com esse branco aqui pro fio ficar fixo, ó, eu puxo e ele não sai E tá saindo a extensão pra lá como se fosse um fio do fliperama normal, ó, ligando na tomada lá, tá vendo? Então agora, tudo ligado ali, o som e o vídeo ligado aqui TV ali, o Wii aqui embaixo já com os jogos no pendrive Sensor bar em cima da televisão, ó, tá aí E agora eu vou mostrar pra vocês, a construção dela já está aí em cerca de uns 70%, né? 80, vai! Porque falta o quê? Em volta da televisão, ó, tá ainda aparecendo aí o suporte, né? O buracão, dá pra ver a parede lá atrás, ó, os fios, né? Por quê? Porque o Neo Geo original, em volta da TV, vai essa capona de couro aí Que não dá pra enxergar nada Nessa daqui que eu tô fazendo, veio sem nada, né? Era só a carcaça sem nada Então eu tô tendo um trabalhinho maior O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma caixa de papelão bem grande que tenha o tamanho daqui, pelo menos, né? Em volta da TV Vou cortar aonde a televisão e o sensor bar vai ficar Pintar ele de preto Com um spray, que eu tenho tinta spray preta aí Que eu usei pra pintar essas partes aqui do fliperama de novo, né? Vou pintar ele de preto E colocar, encaixar aí Em volta da televisão pra ninguém ver A parte de trás Aí vai ficar 100% essa parte E as armas que eu já mostrei pra vocês aqui, ó São duas, eu tenho, ó, outra está guardada ali, ó Eu vou colocar duas argolas gigantes aqui na frente Pra as armas ficarem aqui, assim, ó Vai ficar uma aqui e outra aqui Vai ficar bem legal aí E bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o funcionamento Pra ligar o I, basta apertar o Power Normal Vou mostrar que a luzinha vai acender aqui, ó Olha lá Acendeu Agora basta apertar o A O A tá aqui no gatilho de baixo, ó Olha lá Controle 1 Televisão É só pegar o controle da TV Ligar aqui, normal E colocar no AV Pronto Olha o somzão do fliper aí Na tela principal, galera, ó Liga o fliperama, cai aqui, ó Tem aqui Pra escolher já, logo na cara The House of the Dead 2 e 3 E The House of the Dead Overkill Vou colocar mais uns dois jogos aqui Mas ainda não decidi o que, né Vou colocar aqui pra vocês de novo, então The House of the Dead 2, ó Quero sair logo na tela principal The House of the Dead Overkill Da hora, hein Aí a gente vai aqui no 2 ou 3, ó Por exemplo Start Isso aí eu fiz uma instalação do jogo Direto na área de trabalho do Wii, galera Só pra vocês verem o que aconteceu, ó Eu cliquei no jogo na área de trabalho Não tem o disco no videogame Tá lendo direto do pendrive O que ele faz agora? Ele abre o USB Loader Que é o programa de ler pendrives, né Ele já abre automático E logo em seguida Ele já abre o jogo Sem nem precisar fazer nada Pronto Aí é só você jogar Não tem, ou seja Aquele tempo de você ter que A pessoa, vamos supor Aqui vai jogar por hora, né Eu vou colocar um preço Pra jogar por tempo, né Então aí você coloca assim O cara chega aqui Ele vai ter que aprender a mexer no Wii Ele vai ter que abrir Procurar o USB Loader Abrir o USB Loader Rolar a lista de jogos Escolher o jogo que ele quer E esperar abrir o jogo Não, mano Ligou a máquina A primeira coisa que aparece são os jogos Ele já escolhe e já abre direto Essa era a intenção do Flipper, né Quero trocar de jogo Casinha Aponta de novo Quero ir pro Wii Menu Pronto Já tô de volta no Wii Menu Tá aí Quero jogar The House of the Dead Overkill Pronto Agora eu tô jogando The House of the Dead Overkill Ele vai abrir o USB Loader E vai abrir o jogo em seguida Aí o USB Loader já está aberto Né E agora na hora que ele acabar Ele já vai abrir o jogo Direto The House of the Dead Overkill Tá aí Aqui clica no botão A, ó Clica E aqui atira Que seria o B O gatilho aí embaixo Tá aí então, galera Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês Então vou voltar aqui pro Wii Menu Espero que vocês tenham gostado Se quiserem o vídeo da finalização Já com a parte preta ali em volta E a arma pendurada aqui na frente Vocês Deem curtida no vídeo Compartilhem o vídeo E se inscrevam aí no canal Pra eu saber que esse tipo de conteúdo aí De restauração de fliperama Vocês estão gostando E eu continuar postando, tá bom? Como eu sempre tenho dito aí Eu só vou continuar postando Estilos de vídeo, né Que estiver dando mais curtidas Então por favor Me ajudem a descobrir O que vocês estão gostando aí Beleza? Valeu Falou Galera, pra quem tá assistindo minhas lives aí Principalmente Tá vendo tanto que eu tô sofrendo Com um mosquito aqui na loja Nos últimos dias, cara Nem chegou o verão direito E eu já tô sofrendo com esses mosquitos aqui Aê Beleza? Eu não vou Continuar fazendo uma série De um jogo aí Que vocês não estão curtindo, né Ou seja, que vocês não estão gostando e tal, né Então espero Então espero Que vocês Compartilhem o vídeo aí E curtam o vídeo Pra dar uma força Beleza? Tamo junto forever aí Vamos lá Continuando essa saga E aí E aí